Ok, faz um bom tempo que eu não faço vídeo desse jogo aqui, quer dizer, eu fiz um vídeo, não lembro quanto tempo faz que eu fiz, tava tipo muito fraco, não lembro que level que eu tava, acho que era level, sei lá, no máximo 10, e passou muito tempo e eu fiquei viciado a jogar nesse jogo, com o meu amigo Camelo, a gente tá bem viciado nesse jogo aqui, a gente conseguiu muita coisa junto, e hoje eu vim trazer o que eu consegui depois de muito tempo, vocês lembram que eu tinha o Pride, que é o escanor no modo noite, que ele tacava um barrilzinho lá e tal, Agora a gente tem isso aqui, ó, eu vou dar até um view nele, nossa, mas os fatos tão pai, hein, na verdade tá C+, esses dois aqui, tá bem menos, né, a gente tem o Pride, dai, mano, e pra fazer ele, a gente fiquei fazendo Legend de Fable Kingdom, que é a cidade dele, fiquei fazendo Infinity pra completar as missão da Nami, pra pegar os que precisa pra ocupar ele, tem um trecho aí de eu fazendo ele aqui Mas enfim, cara, agora, eu pensei que essa daqui, essa é a última evolução dele, eu nem testei ele, na verdade, tem mais uma ainda aqui, é o Pride, The On, então, deixa eu vir aqui em área, aí a gente vai em Trades e Evolve, beleza, a gente clica, tem o The On, velho, e o The On, pra gente fazer ele, a gente tem que pegar e fazer essas kills aqui, ó, no view, tá aqui ó, Sunshine, A gente precisa fazer essas kills aqui, eu não sei se é qualquer kill que eu preciso, ou se é em Kill de Fable, então, eu vou dar um teste, tá ligado, aí o Infinity, aproveitar e testar ele com vocês, e pra ver se eu ganho as kills, é isso, eu não testei ele até agora, real, então bora fazer meu time aqui, tem lugar melhor pra gente testar isso aqui do que no Infinity mais fácil do jogo, tá ligado, beleza, já bora pro Pride aqui, eu vou pôr ele aqui, olha, vamos ver, vamos ver o que ele faz, nossa, ele dá um porradão, cara, é um AoE, ele ataca a cada 8 segundos, meu Deus, é muito tempo, mas, mas, tá, é, ele tá bem forte, tá ligado, enfim, já bora começar a farmar com a nossa Bulma aqui, e eu vou pôr a Bulma level máximo primeiro, pra depois continuar upando o Pride, ok, Bulma no máximo, a gente ganha 183k por wave, e eu botei um Sukuna lá atrás, porque eu fiquei com medo do Pride não dar conta, já que ele demora muito pra atacar, mas enfim, Próximo upgrade ele vai dar, é, ele vai de 3k pra 5k 400, bora dar o upgrade aqui, aumenta o range um pouco, próximo upgrade também, não ganha ataque novo, próximo também, agora ele já dá com incríveis 10k de dano, atacando a cada 7.5 segundos e 19.5 de range, próximo ataque vai ser o Sun Spear, eu tô muito ansioso pra ver esse Sun Spear, Então, bora esperar ele matar esse boss aqui, bora pegar o Sun Spear, vamos ver o que ele faz, tá prou, meu Deus, mano, calma, deixa eu prestar mais atenção, ah, ele tá com fogo ali, mano, cara, isso dá burn, calma, se isso der burn, cara, Caraca, ele, tipo, ele pega o solzinho na mão ali, um fogo na mão e explode só, dane-se, tá ligado, ó, caraca, eu não sei se der burn, mas se der burn, só vai ser muito op, tá no máximo já, eu acho que, é, só quando eu fazer o modo The One, que ele vai ganhar um ataque diferente, parado com aquele que eu tinha que tacar o barril, que era uma bosta, velho, esse aqui tá muito bom, só, perde aqui, perde modo die, o scanor modo dia, com seus incríveis, quase 30k de dano, tá muito bom já, velho, ou não, né, porque o The One, cara, sério, o The One é meta do jogo, ele vai, ele não vai ser estourado, o bicho mais forte que eu tenho, mano, ele tem um range bem interessante, só que, cara, ele demora muito pra tacar, velho, mas enfim, bora vender ele aqui, bora vender o Sukuna, deixar os bichos passarem pra gente perder, que eu quero ver se contou as kills pro The One, pro, pro scanor, né, ok, bora vir aqui em Unity, bora pegar e dar view, contou sim, nossa, então conta pra qualquer lugar, então tá GG, a gente tem que fazer tudo isso aqui de kill, então vai demorar pacas, tipo, muito mesmo, ok, agora tá eu e o Camelo aqui em Fable, eu nem sei quantas kills que eu preciso ter pra, pra, tipo, contar, tá ligado, tá, pelo que o meu amigo falou aqui, eu tenho que matar com o Pride, então eu tenho que matar com o Scanor, então fodeu, quer dizer, matar, não sei se precisa, mas tipo, eu tenho que pelo menos dar dano com o Scanor, então eu botei já os três aqui que eu posso, fazer sim, fica um Camelo aqui, de Fable Kingdom, e quando eu terminar ele aqui, aí a gente vê quanto que eu ganhei de Sunshine pro Scanor, E, manos, demorou, demorou demais, velho, foi de três dias pra tentar pegar o Scanor The One, eu finalmente consegui, mano, se vão ver quem viu, e é, nossa, cada ride, cada ride não, eu e meu amigo, a gente ficou fazendo o Infinity de Fable Kingdom, que é o Infinity do Scanor, tá ligado, que lá tem muito bicho, dá bastante Sunshine, foi o melhor lugar pra gente ficar lá, e cada vez que a gente tinha um INF, era de 100 a 150k que a gente ganhava de Sunshine, então, se você fazer umas contas, a gente tinha que fazer 10 INFs e chegar na Wave 50 em 10 infinitos, e tipo, dependendo do tempo que a gente demorava, era uma hora de INF, tá ligado, demorava muito, então realmente demorou demais, cara, mas finalmente eu vou chegar aqui, eu vou pegar, cadê o Scanor, Evolve, e finalmente, finalmente a gente fez o Scanor The One, mano, temos o Perfect Status Cube aqui, eu não sei se o meu Scanor precisa, deixa eu ver aqui, não, viu? Ah não, nossa, os status dele tão muito bons, velho, GG, bora dar um equipe nele aqui, e mano, caraca, nossa, olha esse modelo, cara, não, isso que o meu gráfico tá no 9, mas deixa eu já deixar no 10, não muda nada, esquece o que eu falei, o último Evolve aqui do nosso Scanor, e cara, ele tem muito Drip, mano, sério, agora eu quero testar o poder dessa belezinha aqui, mano, vou pegar um INF aqui, cara, calma, tem um lugar melhor pra me testar do que no meu mundo favorito aqui, Kimetsu no Yaiba, eu vou botar qualquer personagem aqui, só pra defender um pouco, na verdade, a gente já pode pôr ele aqui, né? Deixa eu ver, esse bichinho aqui tem 119 de vida tá safe, vamos ver o primeiro ataque dele se muda, não, ainda é aquela porradona, eu real espero que vale a pena eu ter ido atrás dele, porque, mano, muito difícil, e eu só fui fazer atrás de tudo isso, porque ele é meta do jogo, tipo, ele é meta tudo, ele é meta, tipo, dano, ele é meta DPS, ele é meta chão e aéreo, porque na última forma dele ele já tá com os dois, o que tem mais dano eu não sei, mas o que tem mais DPS com certeza ele é, o que eu vi, ele tem meio que uma passiva, que a cada wave ele vai ficando mais forte, não é não? Tipo, tá, ele tá, deixa eu ver se ele vai realmente ficando, caraca, eu nem upei ele, ele realmente fica mais forte a cada wave, eu literal nem upei ele, eu só, tá o primeiro de zero aqui, ele já tá com quase seis mil de dano, velho, o primeiro de zero, velho, na moral, que dano, que dano que ele pega num, tipo assim, tem um limite pra ele upar, tá ligado que não faz diferença se eu pôr ele, ó, ganho Sunshine, ok, tá ligado que não faz diferença, tipo, se eu pôr ele no começo do jogo, ou no final, qualquer momento do jogo, tanto faz, ele vai ter o mesmo buff, então, tanto faz, deixa eu escolher pôr no, no, logo na wave 1 pra mim ver como é que vai, como é que ele vai se upando, ele já tá com, tipo, 6k, 339 de dano, upgrade zero, level 100, tá, ele tá level máximo, só que eu não tenho uma passiva muito boa pra ele, a passiva dele é níbl 2, então, tipo, é bem ruinzinha, ele já tá com 7 mil de dano, upgrade zero, isso tá muito incrível, tá, ok, um ataque que ele já, mano, o range dele cresceu, o range dele era muito menor que isso, o spear, ele vai tá 17 mil de dano, é aquele ataque que eu já vi, né, então eu quero só pular isso aqui logo, é só o cruel, é o nome do ataque, ele vai pra 40 mil de dano, o range, não, ele vai demorar o mesmo tanto pra atacar e o range não vai mudar nada, ok, vamos dar um skip wave e vamos pegar o sol cruel, vamos ver como é que é o sol cruel, meu deus, nossa, mas que lindo, ele literal taca um sol, mano, tipo, uma bolona de fogo, dano dele só crescendo, toda wave, eu tô ficando até cego aqui, 59 mil de dano, não posso upar, calma, tá, ele ataca, mano, ele ganhou mais sunshine, eu realmente já tô achando que valeu a pena, tá, ele vai ganhar outro ataque, aqui, pride flyer, cara, se eu não me engano é aqui que ele vai virar heal e grind, que é tipo, ele vai atacar no chão e no ar, e ele vai de 62 mil pra 64 quad de dano, eu quero, eu quero muito ver, calma, só deixa eu só o cruar a mesma vez, ele é bom pra tirar escudo, porque eu não sei se ele dá vários hits, não, ele não dá vários hits, na verdade, deixa eu ver, é, ele não dá vários hits, ele dá só um, mas enfim, bora ver esse último ataque dele aqui, e, cara, ele vira full away, mano, não, ele vira full away, velho, ele ataca a cada 6 segundos, um full away de 70 mil de dano, tecnicamente, cara, que roubado, ele dá burn, eu real espero que ele dê burn, vamos ver, eu acho que ele não pega mais nenhum ataque, e ele já tá chegando na casa dos 100k de dano, eu nem upei ele, ele vai pegar 100k de dano, ele vai upar, tá ligado, ele vai ganhar sunshine, o ruim é que ele é meio carinho, mas tipo assim, eu tô na wave 13, ele já tá no update 10, ok, vamos ver, upgrade max, e ele pegou 130, 136 mil de dano, meu vez falhou, 136 mil de dano, level 100 com nibble 2, eu não sei se esse é o limite dele, porque ele vai upar de level, tipo, ele vai upar, é, conforme as waves vão passando, ele vai ganhando mais sunshine, então sei lá, eu chuto que ele chega na casa dos 200 a 300 mil de dano, dependendo da wave que a gente chega, se não tiver limite, isso aqui é, é deslacerador, é perigoso ele chegar, tipo, na casa dos 1 milhão de dano, não sei, cara, se não tiver realmente, um, tipo, um limitador pra ele, porque ele só tá ganhando sunshine aí, ó, ele só tá ganhando sunshine, mano, já tá nos 150 mil de dano, mano, é sério, olha essa observação interessante, eu tô aqui do outro lado do mapa, do nada vai subir umas chamas, parece que tão botando fogo na floresta, olha, eu juntei uma grana aqui, só pra mostrar pra vocês que realmente não importa que wave você por ele, ele só vai, tipo, deslacerar, tá ligado, ele só vai, tanto faz a wave que você por ele, olha, coloquei ele aqui, agora vamos ativar o autoclique nele, não tá no upgrade máximo, mas, mano, ele vai dar o mesmo dano do outro, e eu coloquei ele na wave 19, tá, acabei de falar merda, realmente, importa sim, importa realmente, só que, tipo, ó, esse daqui tá no máximo, ele começou desde a wave 1, e ele tá, wave 1 não, né, wave 2, mas ele tá com 150 mil de dano, esse aqui, eu coloquei ele agora na wave 19, só que upei ele até o máximo, e ele tá com 70 mil de dano, só que, eu acho que tem um limite, porque o escanor travou nos 150 mil de dano, olha, quer ver o da skip wave, ó, esquece, ele ganhou o sunshine, não, não ganhou não, foi o outro que ganhou, então, ó, ele trava nos 150 mil de dano, enquanto o outro vai continuar ganhando até ele ganhar 150 mil, então, tipo, importa, só que não importa tanto, assim, já que em qualquer momento, tipo, é, ele sempre vai chegar no limite, ele, a qualquer momento ele vai chegar no limite, esse daqui, ó, eu tô ficando cego de tanta explosão que eu tô vendo, olha isso, é 2 explosão, meu Deus, deixa eu botar 3 aqui, só por dúvidas, agora que eu vi que o range dele é 42, mas, tipo, só por passiva de fazer ele dar mais dano, tá ligado, ele tá com passiva nenhum de dano, então, eu acho que ele chega fácil, assim, na casa dos 200 mil de dano, a cada 5 segundos, heal e grind, full away, e um away gigante, pra falar a real, então, eu realmente acho que ele é o personagem mais quebrado do jogo, então, só deixa eu ligar os efeitos aqui, um pouquinho longe, deixa eu ver, 3 explosão, como é que é, uma, duas e, é, cadê a terceira? Ah, não, foi duas ao mesmo tempo, tá, entendi, enfim, esse é o Scanor, aqui no Anime Adventure, aqui, mano, ele é realmente muito quebradinho, velho, eu gostei bastante dele, é isso, mano, espero que você curtiu o vídeo, se inscreve, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri